Hoje eu fui até o mercadinho comprar todos os KitKats, mas chegando lá eu resolvi fazer algo mais épico ainda. Eu decidi comprar todo o mercado. E hoje eu decidi ir em um mercado que não é aqueles mercados gigantescos como a gente tava indo fazer os outros vídeos. Não, não é. Não é. Exatamente, é um mercado menor por quê? Porque faz mais sentido, galera. Os mercados menores vale mais a gente comprar todos os produtos, porque aí complementa na renda do cara ali, na renda do mercado e ajuda, querendo ou não, mais pessoas. Ajudar os microempreendedores. Exatamente, inclusive porque estamos vivendo momentos difíceis, então a gente já pega, já vai fazer um vídeo comprando um monte de coisa, a gente já aproveita e já faz no melhor lugar possível. E hoje é KitKat, galera. KitKat é pra acabar, mano. E aí, galera, tudo bem? Gente, eu queria saber um negócio. Vocês têm KitKat aqui? Tem. Onde que tá? Tem aqui. Beleza. E aqui, ó. Ah, cara. Eita, então tem bastante. Nu. Vamos pegar aqui os KitKats. Olha isso daqui, meu. Juro, só que tem 15, 16 KitKats. 19, 20, 33, 33, 64, 65, 66 KitKat. Tá bom? Olha, 67. O último. Eu fiquei sabendo que tem mais aqui. Tem mais no caixa. Coloca aqui um pouco mais. Boa. Coloca aqui um pouco mais. E aqui pra finalizar, só um tempero. Diego, o que você acha da gente levar tanto KitKat assim, cara? Sim, você não apronta, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Esse daqui são todos os KitKats que você tem. É. Agora é com o Diego. Tá, 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 tá. Ó, tem 100 KitKats, cara. Meu Deus do céu. Tem aqui 105. Já fez uma compra tão numerosa assim, Diego? Não. Primeira vez. Primeira vez. Não, só que não. O que foi, cara? Não sei, velho. É, a carinha dele tá... Tá faltando alguma coisa pra você? Não, deixa eu fazer... Chega aí. Pensando bem, eu prefiro fazer um desafio. Iã? Chega aí. Tudo vai estar nas suas mãos, cara. Ai, nas minhas mãos? Segura esse copo aqui. Ah, lá vem coisa. Se você tomar a mistura disso, disso e disso... Um azeitinho pra quebrar? Aí a gente leva o mercado. Então fica com você a resposta, fechou? Por que eu? Aqui, ó. Não, vai, vai, vai. O bafinho vai ficar como depois, hein? Molho de alho. Tá bom, tá bom. Agora coloca um pouco de... Molho inglês. Tá bom, tá bom, tá bom. E agora um azeitinho, hein? Mas isso aqui vai dar zica, velho. Não vai. Fechou. Eu tenho que virar tudo isso aqui. Diego, chega aí. É, vem aqui, Diego. Na moral, se ele tomar esse negócio, a gente leva o mercado. Rapaz, é o Limpi Bela Baca. Bora lá. Isso aqui é padrão resente de entretenimento. Vamos ver. Mais uma joga. Caralho, cara, eu me pego sem careta, velho. Fechou agora sim, vai, vai. Pode pegar tudo isso, velho. Eu vou começar pela água. Mano, calma aí, cara. Você ganha brilho. É tudo nosso, gente. Pô, cara. Eu não sei o que eu ia te ver. Ô, Caio, deixa só um negocinho aqui pra mim. O Limpi. Nossa senhora. Tchau. Um negócio. Cara, isso é surreal, mano. Você pensa que a gente tá pegando o mercado todo. Tem outro carrinho aqui, ó. Eu acho que é bom. Desinfetante. Vamos acabar primeiro com uma prateleira. Tá, vamos acabar com uma prateleira. Então vai, pega todos esses papéis higiênicos. Boa. Vai ter papel higiênico até, sei lá, daqui dois anos. Então a gente vai começar a passar agora as coisas e a gente começou a passar os papéis higiênicos. É bom, né? Pra um banheiro, né? É, realmente eu acho que aqui não vai ter muito espaço pro que a gente tá querendo levar, que no caso é um mercado. Literalmente a gente precisa de um caminhão. Moça, você vai comprar alguma coisa? Por quê? O que você ia comprar? Duas farinhas. Fechou o mercado! É que a gente comprou tudo. É, é, é! Pega duas farinhas pra ela. Farinha aí, ó. Farinha aí, ó. Onde tem farinha? Onde tem farinha? Farinha aí, ó. Pega a farinha, traz a farinha. Ela quer dona Benta ou... Nós estamos por problemas técnicos, aí está a sua entrega. Tá, mas e quando? Não, a gente comprou, é seu agora. Cortesia. É. É de desculpa pelo inconveniente. Bom bolo. É bolo que você vai fazer? É bom. Bom pão pra você. Vamos levar mais papel higiênico. 84 papéis. Pacote. Halloween tá chegando, hein? Halloween tá chegando, hein? É mesmo, velho? Ah, Pedro! Cara, a caminhonete já lotou praticamente só de papel higiênico, mano. Ferrou. Calma aí. Vou fazer uma ligação. Claudio, eu tô pensando em comprar um mercado. Você acha que cabe no caminhão? Mercado inteiro. Você consegue trazer o caminhão aqui? Fechou, então. Pode trazer aqui. Todo mundo fica dizendo. O mercado inteiro? É sério isso? Carlos é um inscrito. Você participou do Round 6? Isso. Eu tô aqui fazendo um vídeo agora que a gente vai comprar o mercado todo. O mercado todo? É. Quer levar um papel higiênico pra casa? Quer levar um papel higiênico? Eu gostei. Falou, mano. Boa cagada. Galera, acabou o papel higiênico? Para! Para! Opa! Vamos comprar um óleo, um leite, um quilo de farinha de trigo. Um óleo, farinha de trigo e o leite. Eu adoro o seu ônibus da conta. Mas eu quero ver quando que vai dar também. Não! Você não vai dar o meu dinheiro? Não, isso aí é meu. Ele vai dar pra cima. Eu tô te dando. Ah, você não tá me dando pra mim? Oh, meu Deus do céu. Sai do pé direito de casa. Aí, dá um abraço aqui. Deus que abençoe vocês. Vai, ó. Vai mais longe. Se eu acertar isso aqui, a gente leva. Eee! Meu Deus. Nossa senhora! É, então. Assim é um pouco mais fácil. Faz assim. Vamos ver quanto você aguenta. Um, dois, três, quatro. Nossa, ele tá bonzinho. Última. Claudio, conseguiu trazer o caminhão? Consegui trazer o caminhão. Mano, deixa eu te perguntar um negócio. Aquilo que eu te falei é real. Eu peguei o mercado todo aqui e eu precisava ver se... Cabe ele no caminhão? É verificado sim. Então fechou, mano. Então agora sim a gente já tem um espaço. Bora lá. Vamos pegar o mercado todo. Se a gente conseguir levar tudo isso aqui, cara, vai ser realmente uma conquista. É bom que em todo esse trabalho a gente passa o tempo. Joia. Ô, Caio é horrível nisso. Hoje eu acordei, eu olhei pro espelho e falei... Uau! Que cara top, mano. Cara, eu senti a mesma coisa. Quando eu olhei pra você eu falei... Nossa, esse cara é um líder. Glória a Deus. Nossa. Nossa. Nossa, hoje eu tô bem crocante. Eu tô tendo uma outra ideia aqui. Se esse vídeo tiver bastante like e muito comentário, eu vou pegar todos os produtos e eu vou abrir um mercadinho que tudo vai custar tipo um real. Aí a gente abre um mercado de um real. Vai ser muito massa esse vídeo também. Então assim... Não, não, não. Relaxa. Eu vou abrir a minha casa. Agora uma dica pra você que quer fazer uma renda extra sem sair de casa. Eu tô falando do Blaze, galera. Um site de jogos online que você pode fazer grana real. Eles têm um sorteio semanal de inverno que você coloca mil reais, você concorre a um milhão de reais. Tem noção do que é isso? É muita grana. Eu vou jogar um dos jogos deles aqui pra vocês terem uma noção de como funciona. Vou jogar o Double que eu tenho que acertar a cor. Eu tenho aqui o preto, o vermelho e o branco. Eu vou colocar 2.500 reais no vermelho. Se eu acertar, eu dobro. 2.500 reais no vermelho, hein? Vai girar. Vai girar. Foi. Vai vermelho, 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 vermelho. Tem que cair em vermelho. Ah, moleque! É isso, filho. É isso, é isso. É isso aqui, ó. Quase 20 mil. Outro jogo que eu gosto bastante é o Mines. É tipo um campo minado. Eu seleciono aqui o número de minas e a gente joga. Eu vou colocar 2.500 reais. Vamos lá. E um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Quatro diamantes. Boa! Cara, vou retirar aqui. 6.000 reais. 6.000 reais. Nossa! Agora deu bom demais. Pra depositar, eu recomendo vocês depositarem com o Pix, porque cai na hora. E, gente, vocês não podem perder esse sorteio semanal de inverno que eles estão fazendo, porque o prêmio é de 1 milhão de reais. E eu vou deixar pra vocês um link aqui na descrição, que só clicando nele, você já tem um bônus de até 1.000 reais. Ô, Pedro, vem cá, cara. Tenho um problema com o produto. Me leva! Cara, esse vídeo é muita loucura, mano. Esse passou dos limites. O que é isso? O que é isso? Cara, esses dias a gente foi fazer um churrasco e tava faltando sal. Agora, meu amigo, nem que seja um churrasco de sal, mas vai ter. Aqui, ó. Agora tá show, hein? Vocês estão muito lendo, rapazes! Vamos! Vamos! Cara, mas já não acabou o papel higiênico. Esse é o papel toalha. Ah, esse é o papel toalha. Dá pra usar também, né? Dá pra usar na hora do desespero, né? Ai, meu Deus! Vai ser o dia que eu mais vendi, o único dia. Caraca, mano. Isso é doideira. Oi, mãe. Eu pergunto um negócio. Aí, em casa precisa de água sanitária? Eu tô levando, então, pra casa um pouco, tá? Meu Deus, que isso? O que é essa quantidade? Eu decidi que eu ia comprar o mercado todo. Ah, não acredito, Pedro. Você ficou louco, filho? Eu acho que ela ficou feliz. Ainda tem bastante coisa, porém, já deu pra dar uma baita esvaziada. Cara, eu acabei de ficar sabendo que a minha mãe, ela mandou agora uma lista de desejos dela. Traz batata, tomate, alface. Veja o que tem de verduras e legumes. Se ela pediu alface, agora ela vai ter vários alfaces. Aqui, ó. Ah, mãe! Você quer um tomate? Já separei pra você, tia. Vocês vieram aqui comprar alguma coisa? Que foca! Então, tem uma péssima e uma boa notícia. A péssima é que a gente comprou o mercado inteiro. E a boca vai dar pra mim. Ah! Aqui, gente. Ah, dá uma pra ela também aqui. Aê, aqui também. Fechou. Obrigado. Falou. Chega aí, ó. Me falaram que quando você esfrega a cabeça na cebola, cresce. Cresce. É que pode esfregar a minha cabeça aí, cara. Aqui, isso. Cresceu! As únicas coisas que a gente não pegou no mercado foram aqui bebidas alcoólicas e essas cocas retornáveis. O resto, mano, foi tudo. Tudo, tudo, tudo. É impressionante. Se esse vídeo você não deixar o like, mano, eu juro, não dá. Não dá. Esse vídeo tem que deixar o joinha. A gente tá elevando aqui o entretenimento no Brasil. E vamos continuar aqui. Daí é só o começo. Tô falando. Os vídeos estão cada vez mais loucos. Agora sim, mercado finalmente zerado, mano. Tudo zerado, tudo zerado, tudo zerado. Ali atrás, tudo zerado. É isso. E agora finalmente vamos passar o que a gente veio fazer, que era comprar os Kit Kats. Aqui. Pera aí, pera aí. Pera, faltando uma coisa aqui, ó. Oh, meu amigo. Como que a gente ia esquecer disso daqui, velho? A gente precisa levar isso daqui. Olá, senhora. Tudo bem? Ah, eu queria comprar vocês, né? Tereza, eu tenho aqui o pão de forma, pão de hambúrguer ou pão de leite. Dá pra que a um deles quebrar o gaio? Ah, eu preciso então. O pão de leite? Ah, fechou então. Até mais, dona Tereza. Prazer, valeu. Último Kit Kats e último produto do mercado, mano. Pra fechar a conta. Eu sou uma anja. Eu quero um F... Calma, para! Agora é o momento da verdade, mano. Passa aqui. A continha ali, eu não quero nem falar a conta. Eu quero falar o número de itens. 1.346 livros. Passa aí, então, crédito, 300 listas. Parcela? Parcela? Diego, quero te perguntar um negócio. Hoje, na hora que você acordou, você falou assim, mano, eu vou vender no mercado inteiro. Em algum momento, você pensou isso? O legal é que no carro, a gente falou, a gente ia só comprar o Kit Kat, mas a gente até comentou que a gente, nesses vídeos, não ia comprar mais em mercado, tipo, de rede e tal. Porque a gente queria comprar em mercados menores, justamente pra incentivar, né, os microempreendedores. Ah, meu, tá ali, principalmente no momento mais complicado, que é o momento de hoje. Ah, foi toque, né? Curte. Valeu pra você, é nóis demais. Cara, queria agradecer. Agradecer a Deus, né, e depois vocês, por ter escolhido a gente aqui, Deus colocou vocês aqui. Estamos juntos. Aê! Diego, eu vou te tirar aqui! Já tô avisando que se não passar, vai na tua conta, tá? Pelo amor de Deus, passa. 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 Eu já nem trago minha carteira nesses vídeos pra não correr esse risco. Uma coisa que vocês devem ficar perguntando bastante é o que a gente vai fazer com tanto produto. Obviamente, galera, nós vamos pegar a maior parte desses produtos e a gente vai doar pra instituições que precisam, né? Porque, cara, não tem como. É muito produto e eu tenho certeza que muita gente vai ficar satisfeita com o que a gente fez aqui hoje.